Vanessa, o emocionado Rui que ontem se partou de chorar. Vamos lá. Temos aqui o monstro. Não. Como é que foram os ensaios para esta actividade? Correram bem, foram rapidinhos até, embora o trabalho dele esteja um bocadinho dificultado porque tem vozes para fazer que são nada fáceis, mas está facilitado. Está dificultado pelo facto de imitar a Rita, que não é fácil e que é uma grande cantora e, portanto, está dificultado nesse aspecto só. Mas acho que ele, coitadinho, é mais difícil o dele desta vez. As maiores dificuldades que eu tive em fazer esta música foi ter que entrar em vozes com a Vanessa. Foi basicamente, foi só isso. Ele tem poucas dificuldades, o que é muito bom. É muito bom trabalhar com ele porque ele tem mesmo poucas dificuldades. E creio que em nenhumas limitações é mesmo só entrar na coisa e eu já estou. Sempre tudo igual. Tão certinha. Como o sol nasceu. O habeninho e a preferidão luta para perceber, ou, 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 ou Era uma vez A canção de amor A canção de amor Que vão aprender O chão que rugir Tenta ser melhor Certo como o sol Certo como o sol Te enche o ar Era uma vez Música se fez Bela e bons pra amar Era uma vez Música se fez Bela e bons pra amar Música se fez